Setembro é o mês voltado para algumas campanhas de conscientização. Conscientização entre elas, a de ações de preservar vidas no trânsito. Uma das preocupações das autoridades é evitar que os condutores dirigam ou pilotem embriagados. No século XXI a gente ainda tem que falar disso. Olha a reportagem, balança. Um levantamento realizado no mês de agosto pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública mostrou que em Minas Gerais, de janeiro a julho deste ano, foram registradas 2.832 ocorrências por embriaguez. Desse total, 1.354 pessoas tiveram ferimentos ou morreram. A Fernanda foi vítima de um acidente em outubro de 2020. Ela conta que estava em um carro no banco do passageiro e não usava cinto de segurança. O motorista, que havia ingerido bebida alcoólica, perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Fernanda teve uma lesão na medula. A vida se transformou completamente. Mudou praticamente tudo, né? Eu perdi os movimentos do ombro para baixo. Eu precisei fazer uma cirurgia na coluna cervical. E eu tive que mudar minha vida praticamente toda. Tanto eu, quanto minha família, meus pais. A gente... Eu fiquei totalmente dependente deles, né? E eu tive que parar de trabalhar. Então, minha vida, assim, mudou completamente. Tive que reaprender a fazer várias coisas. Reprender a ir no banheiro, a comer, a pentear o cabelo, a maneiras de ficar em pé, de conseguir fazer tudo de novo. Tudo que eu fazia. Os movimentos até normais do dia a dia. Com base na legislação de trânsito, a Polícia Militar Rodoviária alerta. O consumo de álcool contribui para a perda da capacidade psicomotora, fator determinante nos acidentes. É importante frisar que a maioria dos acidentes ocorre pelo comportamento inadequado do condutor. O desrespeito às regras de trânsito. Então, o condutor, ele deve fazer análise da sua consciência, evitar dirigir e consumir bebida alcoólica, né? Porque fatalmente, né? Essa utilização de bebida alcoólica na direção pode vir a ocasionar um acidente de maior gravidade. Um caso triste foi o que aconteceu na manhã do dia 31 de julho. Era um domingo. Franklin Félix Costa, de 40 anos, foi atingido violentamente por um carro de passeio. Ele estava em uma motocicleta, parado em um semáforo na Avenida Minas Gerais, no cruzamento com a Rua 7 de Setembro. Segundo a polícia, o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez. A vítima foi levada para o hospital municipal, onde ficou quase 20 dias internada e não resistiu aos ferimentos, morrendo no dia 18 de agosto. Outro caso que também chamou bastante a atenção foi em junho de 2020. As imagens mostram o motorista do carro fazendo a conversão em local proibido. Ele sai da rua Antoniette Fernandes, entra na Avenida Minas Gerais, bate em quatro motocicletas e foge em seguida. O motociclista Edmilson Modesto dos Santos, de 36 anos, morreu na hora e outras quatro pessoas ficaram feridas. No local do acidente, a PM encontrou uma das placas do carro e identificou o motorista de 29 anos. O homem foi preso na porta da casa dele. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor apresentava sinais de embriaguez. Conduzir veículos depois de ingerir bebida alcoólica é crime. A multa pode chegar a quase 13 mil reais. De acordo com as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro, desde o dia 1º de setembro, a carteira de habilitação não é mais recolhida. Ela permanece com o infrator. Porém, o condutor flagrado perderá o direito de dirigir. No escritório deste advogado, em média, quatro casos por mês de causas de embriaguez ao volante chegam até ele. Assusta não só nós, como todos os profissionais do direito, toda a sociedade. Porque nós percebemos que jovens e pessoas que estão, infelizmente, não estão agindo com a responsabilidade que deveriam. Estão associando bebida e direção, que é uma combinação fatal. A polícia tem realizado ações de conscientização. O álcool e a direção realmente não combina. A polícia militar realiza diversas operações, inclusive blitz de lei seca, para coibir o cometimento de infrações, principalmente a utilização de álcool e direção. A Fernanda, do início da reportagem, levou uma lição para a vida. Eu acredito muito em Deus também. Eu acho que nada é impossível. Acredito também na ciência, que ela possa inventar um novo tratamento, alguma coisa que ajude mais ainda a gente que tem essa paralisia. E, assim, vamos viver, manter a mente tranquila. O cinto teria me protegido mais de ter feito, porque o que acontece é o movimento de chicote do pescoço, né? Às vezes poderia ter evitado ter feito esse movimento. Assim, as pessoas, às vezes a gente acha que nada vai acontecer com a gente. E aí a gente acaba pagando para ver e aí as coisas acontecem. Comigo foi assim. Eu achava que, assim, era impossível, aconteceu um tipo de acidente comigo. E aí eu sofri na pele e agora estou tendo que viver com isso. A questão de segundo no trânsito, né? Para virar uma grande tragédia, né? É cruel. É cruel.